Salve rapaziada, quem vos fala aqui é Marco dos Anjos, mais conhecido aí como Larissa Manoela do Mundo do Trap E vamos começar com a notícia hoje que a gente tem um papo bem sério pra trocar Hoje a gente vai falar um pouco sobre o Emotrap, tá ligado? Que nada mais é do que uma referência direta, por exemplo, podemos pegar aí Lil Pipe, tá ligado? Que não está mais presente entre nós, mas que tinha um jeitão bem diferente E eu acredito que você saiba o real significado do que é um emo, tá ligado? É aqueles caras assim, mais diferentes, que falam bastante do padrão do que a gente tá acostumado com a sociedade E já falando aí, vamos referir aí simplesmente a história da morte de Lil Pipe, tá ligado? Se você não sabe, Lil Pipe morreu por uma overdose de drogas, tá ligado? Um composto de várias e várias drogas, inclusive é cogitado a possibilidade aí E já foi mostrado também em alguns locais que simplesmente a droga que ele usou Estava tipo quatro vezes maior do que ela tem o teor assim, vamos dizer que, vamos dizer Como é que eu posso dizer? Teor de droga assim, quatro vezes maior, tá ligado? Não sei o que explicar, mas vocês entenderam Mas a real é que o cara que provavelmente forneceu essa droga para a mulher Que veio a fornecer novamente para o Lil Pipe, assim, fizesse com que ele morrer Estava no funeral dele, tá ligado? E simplesmente ele foi preso aí nos Estados Unidos Por também, ó, distribuir o suprimento fatal de heroína e fentanil A uma mulher chamada Diana Raikova, tá ligado? Essa é a real, esse cara foi preso por isso E ele era um amigo do rapper que é o Lil Pipe, tá ligado? Era amigo do Lil Pipe Mas a verdade, mano, o que tá causando mais polêmica na internet foi a questão da polícia, tá ligado? A polícia simplesmente disse e divulgou de uma forma muito, vamos dizer que informal Eu vou falar pra vocês agora compreenderem mais fácil Que o Emotrap é simplesmente o culpado de todas as mortes por drogas aí em todo mundo, tá ligado? O Emotrap aí, como por exemplo as músicas de Lil Pipe, Lil Zivert, Bexley E vários outros artistas que tem, assim, um teor bem diferenciado de estilo E também que falam bastante de drogas nas suas músicas São os culpados de todo mundo aí morrer por causa de drogas Isso causou um alvoroço na internet e a gente vai conversar um tchim aqui E eu vou expor a minha opinião pra vocês A verdade é que, mano, a gente tem uma coisa que se chama livre-arbítrio Ou seja, você faz o que você quiser da sua vida, tá ligado? E, mano, ninguém pode te julgar pelo que você faz, tá ligado? Então, mano, eu particularmente vivo a vida assim, tá ligado? Cada um faz a sua vida o que quiser, cara Se ele tiver certo ou errado, quem vai arcar com as consequências É só quem tá tomando aquele tipo de atitude, tá ligado? Então a gente não deve interferir na vida dos outros Então cada um faz a sua vida o que bem quiser Mas a verdade, mano, é que escutar uma música que simplesmente fala de drogas Ou coisas do tipo, não te dá o motivo de jogar a culpa nela Por você usar as drogas, tá ligado? Você usa porque você quer, tá ligado? Se você não quisesse, você não utilizaria Mas todos nós aqui, acredito que a grande maioria que está vendo agora esse vídeo aqui Tem uma consciência Então o que você faz, você sabe que você vai ter consequências Tanto como positivas, como ruins também, tá ligado? Negativas em cima daquilo Então utilizar por intermédio de que o Emotrap é o culpado de todas as mortes por drogas Nos Estados Unidos e também no mundo É algo muito simples e raso de dizer, tá ligado? Particularmente eu enxergo isso de uma forma errada A música não é culpada por todas as mortes E particularmente achei muito errado essa ideia Mas é apenas a minha opinião, tá ligado? E é por isso que você vai comentar a sua aqui embaixo Que a gente tem também o livre-arbítrio de você comentar o que você quiser, tá ligado? Então essa foi a minha opinião Achei errado a atitude dos policiais em relação a falar Que o Emotrap é o culpado pelas mortes em relação às drogas Então eu quero que você comente aqui o que você acha disso, tá ligado? Pode comentar aqui o que você achar, concordou, não concordou comigo É a sua opinião Já comenta aqui embaixo que eu quero saber o que você tem a dizer Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E se você gostou, cara, você já tá ligado As minhas redes sociais estão aqui embaixo Se você quiser me acompanhar, me seguir, saber tudo o que eu tô fazendo e trazendo aqui pro canal É só tu me seguir nelas Mas se você quiser ficar ligado em tudo o que acontece no mundo do Rap, do Trap e do Hip Hop É só se inscrever aqui no canal que tem vídeo diário E você fica ligado em tudo Então até o próximo vídeo